Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar a dica agora do local, da posição de encaixe dos cabos de vela, dos fios de vela do ômega 4.1 da Chevrolet, esse carro maravilhoso. Vamos lá? Olhando aqui, nós temos uma bobina aqui de torres, tá? Esse carro não tem distribuidor, são seis torres. Aonde? As primeiras são três torres aqui em cima, como você pode ver. Essas duas torres primeiras, de trás para frente, são daqui exatamente, ó, dos dois fios de vela, das duas velas aqui, velas 6 e 5, tá vendo? Aí vamos agora mostrar para vocês, da vela, nós temos aqui a 6 e 5, a 4 e a 3, tá? A 4 e a 3. A 4 já é a terceira torre de cima, ok? Terceira torre de cima. Depois nós temos aqui a vela 3, que é a primeira, a última torre de baixo das três, tá vendo? A última torre de baixo, que é essa daqui, tá bom? Vela 3. E a vela 1 e 2, está entrando aqui embaixo, ó, a vela 1 e 2, ok? 1 e 2, vamos achar aqui, a vela 1 e 2, vamos lá, 1 e 2, é bem difícil de ver. A 1 e 2 aqui, a 1 e 2 aqui, e a 2 aqui. Eu já errei a posição dos fios de vela, não errei não. Vamos aqui, a 1 e a 2, a 1 e a 2, são as duas torres de baixo, duas torres de baixo, minha gente. Então, vamos simplificar. As duas últimas, a 5 e a 6, são duas torres de cima da bobina aqui, ó. A 1 e a 2, são as duas de baixo. E a 3 e 4, são as duas da ponta da bobina, tá vendo? Temos aqui, 1, 2, 3, duas da ponta, são as duas velas do meio. As duas de cima, são as duas últimas velas. E as duas de baixo aqui, do começo da bobina, são as duas da frente, tá bom? Super simples. Repetindo. 3 e 4, as duas da ponta. 5 e 6, as duas de cima, ok? E 1 e 2, as duas de baixo, olhando a bobina montada no carro, ok? Tá bom? A bobina, ela tem 3 torres em cima, 3 torres embaixo. As duas de cima, é vela 5 e 6, as duas de baixo, é vela 1 e 2, e as duas aqui da ponta, são as velas 3 e 4, ok? Valeu? Super dica do doutor carro sobre posição do fio de vela do ômega 4.1. Esse carro é show.